Música Aê geral, reparou como a nossa cidade está da hora? Pois é, é a prefeitura cuidando ainda mais da gente. Em vários cantos da cidade, os colaboradores do nosso município têm trabalhado na requalificação de praças, como é o caso dessa daqui, a Praça da Bandeira. Música E várias outras praças. Música Dá gosto de ver, né? Música E num Parapuraívo, eles seguem com a limpeza dos espaços públicos, polda de árvores, em ruas e avenidas. Tá vendo aí? Por aqui o trabalho segue firme. É a prefeitura de Botirama, deixando a cidade ainda mais bonita pra você. Música Música